Fala aí galerinha do Siga Collector, tudo bom com vocês? Hoje o nosso unboxing é desse Tireonossauro Rex E ele do filme galerinha, do Jurassic World Domino E vamos abrir com vocês Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Siga nossas redes sociais, estamos no TikTok e no Instagram E não esqueça também de ativar o sininho para não perder nada E... Siga Collector E aí galerinha? O nosso Tireonossauro Rex aqui na ilustração Ele é do Jurassic World Domino É o Tireonossauro Rex, como eu falei E ele limite o som Ele abre a boca gente, que legal E aqui atrás Olha gente, ele pode comer os outros dinossauros, é muito legal Olha, e aqui tem mais coisas para você fazer com esse dinossauro, que é comer os dinossauros E quando você sacode ele também emite som Gente, ó Ele tem mais ou menos 56 centímetros 55 e pouquinho, em um pouquinho Quase 56 centímetros E assim na caixa Na caixa Ele tem 22 centímetros Vamos tirar ele da caixa Olha gente Ele vem com o manual de instruções E são três baterias, ó Olha como ele é enorme Gente E aqui gente, ó Ele tem um negocinho para você escanear E aqui, ó gente Na cauda dele É que faz você abrir a boquinha dele Ele tem Aproximadamente 36 centímetros, gente De altura Olha gente Os detalhes dele Ele tem articulação no corpinho Aqui, ó Ele tem articulação na mãozinha Aqui Na outra mãozinha também Nos peizinhos Tem articulação Não tem articulação tanta no rabo E aqui tem o botão que faz ele abrir a boca Ó Aqui gente, é o botão que ele faz abrir a boca Destruiu o cenário Perfeito Gente, a comparação deles dois A Blue E o Tiranossauro Rex Dá pra ver, hein Muito grande A Blue Ela tem 20 centímetros Perto dele Que ele tem uns 30 e Quase 35 Por aí Assim, desse jeito É Desse jeito de ladinho Ele tem 35 centímetros É muito grande a diferença Entre os dois E agora eu vou fazer a Blue Sem comida por ele Com a ajuda da produção A Blue comeu demais A Blue tá gordinha A Blue foi comida pelo Tiranossauro Ó Ó gente, ele comeu E a Blue morreu Agora ele vai comer o Ken Ixi Ele é muito pequeno pro Ken O Ken é grande demais O Ken tá saindo comida pelo dinossauro O Ken morreu O Ken morreu O Ken vai ficar Eu acho que não deve ficar mais E se eu colocar O Ken tá saindo comida Eita Ele não fica O Ken tá saindo comida O Ken tá saindo comida O Ken tá saindo comida